E aí pessoal, beleza? Galera, hoje eu vou te ensinar a como desarquivar fotos que estão arquivadas aqui dentro do Instagram. Então pessoal, se você arquivou uma foto aqui dentro do seu aplicativo do Instagram e não sabe desarquivar, fica neste vídeo porque eu vou te mostrar o passo a passo completo, beleza? E é claro, já deixa o gostei, se inscreva no canal, se embora bater a meta de 50 mil inscritos. E sem mais enrolação, bora lá porque ninguém gosta, né? Por que ninguém gosta? Acabei errando o porquê, mas bora lá. Você vai abrir o seu aplicativo do Instagram, em seguida aqui no seu perfil, você vai clicar nesses três pontinhos. E vocês puderam observar que eu arquivei uma foto. Para você desarquivar é só clicar em itens arquivados, tá? Clica em itens arquivados, vai aparecer arquivo de stories, você clica em cima e toca aqui em arquivo de publicação. Vai aparecer arquivo de stories, publicações e também de streams ao vivo. Você clica em publicações e olha a nossa foto que a gente tinha arquivado. Vai aparecer aqui essa foto que eu tirei como exemplo do meu teclado aqui. Você clica nesses três pontinhos e depois clica em mostrar no perfil. Automaticamente essa foto que você arquivou, quando você desarquivar ela, que clicar em mostrar no perfil, automaticamente ela será mostrada novamente no seu perfil do Instagram, beleza? Então super legal, super simples, super bacana essa dica para vocês. E é claro, deixa o gostei, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho